E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar dando aqui pra vocês uma dica e também um aviso, então já vai deixando o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha e bora lá rapaziada! Também comenta aí o que vocês estão achando do capítulo 3, né? Já faz praticamente um mês ou mais, não sei, ou menos de capítulo, então comenta aí o que vocês estão achando, mas agora eu quero falar aqui com vocês sobre o servidor do Fortnite. Rapaziada, não tá dando pra entrar no jogo, beleza? Tá realmente muito ruim, eu tava jogando um X1zinho aqui, aí eu quitei, tá? E não consegui voltar pro Robin, que os servidores estão bem ruins mesmo, mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês e eu vou avisando que a dica não é pra você tá conseguindo entrar no servidor, não. Mas você que tá... Entrar no servidor, não, entrar no Fortnite, mas se você tá jogando agora, tá ligado? Um X1 ou algo do tipo e não foi desconectado, continua jogando, tá rapaziada? Porque se você quitar, provavelmente você não vai conseguir jogar, beleza? Então, cara, tá jogando um X1? Cara, continua jogando porque se você quitar, provavelmente você não vai conseguir voltar pro Robin e não vai conseguir jogar, beleza? É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe. E aí, rapaziada, é aqui pelos servidores. Tá fogo. Ai, ai, ai.